Este cavalo é Apolo, ele é um pecheron que trabalhou a vida inteira na lavoura. Eu vou treinar ele em este redondel, usando este bola. Eu já treinei ele anteriormente, porque ele era um cavalo muito tímido, ele não iniciava contato. Então, em tentativas de estabelecer um diálogo, eu entrei com treinamento de ração. Então, hoje eu vou ficar com ele sem iniciar contato, porque eu quero ver se o cavalo realmente gosta de mim, se ele quer estabelecer um diálogo, se ele quer trabalhar um pouco. Porque o objetivo é isso, que o cavalo quer trabalhar. Não porque eu pergunto, mas porque ele realmente iniciou contato. Então, eu tenho o bolo, o chicote e a escadinha. Então, estes três objetos são três objetos que ele consegue usar para comunicar. Ele consegue interagir com a escada para falar que ele quer montar um pouco. Ele quer usar o bolo para iniciar diálogo, porque ele sabe que eu venho com carinho ou com ração logo depois. E tem um corrente aqui no chão também, porque ele tem muito medo de corrente, para ele perder esse medo. O problema desse cavalo é que ele tem baixa autoestima. Então, ele não vai iniciar nada, porque ele tem medo. Ele provavelmente deve ter tentado iniciando contato com o humano e isso não foi bem recebido. Ele tem vários lugares também, onde ele tem lesões de ósseo, por trauma repetido. Então, provavelmente não tinha essa abertura para ele iniciar um diálogo. Então, é isso que eu estou fazendo hoje. Eu estou, literalmente, andando de um lado para o outro para ele iniciar contato. Eu estou com ele faz 20 minutos agora e ele finalmente está andando até mim para receber um carinho. Eu vou dar esse carinho para ele, mas eu também vou voltar andando, porque eu quero que ele use um dos objetos para ganhar minha atenção, certo? Para abrir um diálogo, porque isso vai estimular ele a desenvolver um diálogo comigo e usando objetos para comunicar comigo. Então, eu vou ficar paciente em aguardar ele iniciar esse contato com objetos. De novo, ele vem até mim, eu não vou ignorar, eu vou dar um macarrinho rapidinho, mas eu também, igualmente, vou voltar para aguardar ele iniciar contato com objetos. Eu vou sentar um pouco com ele, porque realmente um cavalo se sente mais seguro quando a gente senta. Para eles, normalmente, é uma abertura para vir cheirar a gente, ele se sente menos ameaçado. O segredo dos meus treinamentos são esses, eu realmente tenho pacientes a sentar com eles e aguardar o primeiro contato deles, né? Para estabelecer um diálogo, é uma garantia que eu tenho que eu estou dentro de um diálogo, né? Que não é só eu domando e falando o que ele tem que fazer. Ele também, igualmente, precisa ter o espaço dele em uma situação bem calma, né? Onde você senta e não faz nenhum som para conseguir a atenção dele, você literalmente aguarda ele chegar a você para estabelecer esse diálogo entre você e ele. Então, agora, ele está tentando cheirar meu hálito, eu vou ajudar ele um pouco. Porque é importante, um cavalo, ele cheira seu hálito, porque ele consegue verificar se tem algum tipo de hormônio lá dentro, que ele iria colocar ele na alerta também, porque a gente só produz, né? Quando a gente está na alerta. Ou ele procura se você está calma, sabe? A minha respiração é muito calma, então é isso que ele está procurando. Eu vou interagir um pouco com ele, só fazendo alguns alongamentos que eu sei que ele gosta, né? Que é muito bom para ele. É até, como é que você fala, um treinamento de confiança também, né? Porque tem que ter confiança no cavalo e o cavalo tem que ter confiança em você para puxar rabo. Outra coisa que eu vou fazer, eu não sei se você já viu uma cavalo fazendo isso, mas você dá aqueles mordidinhos aí. Eles fazem isso para tirar o pelo inacesso, né? Então eu vou imitar isso porque isso também vai lembrar ele um pouco da natureza, sabe? É uma coisa que todo cavalo realmente gosta. E agora temos um momento muito sincero, onde ele tenta estabelecer contato usando o bolo. Porque ele quer chamar a minha atenção, quer dizer que ele gosta de trabalhar comigo, viu? Ele está bastante motivado para fazer e eu não estou com comida dessa vez, né? Isso é realmente um teste para ver se ele realmente gosta. Ele não para de tocar o bolo porque ele realmente quer abrir esse diálogo comigo, né? Dá para ver a boca dele agora. Ele está relaxado, ele está lambendo lábios. Quer dizer que essa musculatura que normalmente fica tensa em volta da boca, agora está relaxada porque ele não precisa mais dele para se proteger, né? Ele veio dar um abraço, então é importante que a gente reconheça isso. Dá um abraço de volta e a gente volta para ver o que mais ele consegue falar para a gente. Então agora ele está tocando na escada, porque ele sabe que quando ele toca na escada eu pego a escada e coloco do lado. E aqui o que a gente vai prestar atenção? Seu cavalo está andando embora quando a gente coloca a escadinha do lado. Ele não está, quer dizer que é isso mesmo que ele quis falar, ele quer que eu monte nele. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Eu vou repetir no outro lado. Só para ver também se ele tem dor em algum lugar. Eu vou relaxar um pouco com ele. Eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Eu não estou parando ele, não estou motivando ele para andar. Estou só deixando ele ser. Isso é um momento que a gente consegue relaxar com ele e realmente prestar atenção em tudo que ele faz, em vez de ficar preocupado se ele está fazendo alguma coisa sim ou não certo dentro do treinamento. Ele começa a cheirar a minha sapato. A gente vai deixar tudo que ele quer fazer, ele pode fazer. Se ele quer andar um pouco, ele pode andar. Se ele quer ficar, ele pode ficar. É só sobre estar junto. Eu estou movimentando um pouco só para ver se ele está confortável, se eu sinto alguma musculatura contraindo. Se eu faço, eu sou muito sensível nisso. Eu sinto a musculatura dele embaixo da minha perna. No final, ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele estabeleceu diálogo com a gente, que era o propósito hoje. E a gente agora sabe que a gente tem um cavalo que gosta de trabalhar e interagir com gente. Bastante motivado para usar a curiosidade dele para tentar coisas novas.